a misericórdia tá vendo olha o tamanho desse TV aqui rapaziada eu acabei de abrir roubei a TV do ano mano eu acabei de abrir esse TV rapaziada para testar porque a encomenda acabou de chegar e se a gente não há para testar a encomenda quando ela chega às vezes que é o pé mano você deve tá ganhando uma nota preta hein você deve tá ganhando uma nota preta por quê não é barato não é parcelado em 85 mil vezes e eu até nem fui eu comprei não não foi o James não é dele sério sério mano olha o tamanho TV é o James tá agora eu já não vou falar agora eu não vou falar aqui é parcelar aqui tá ganhando a preta mano não é legal falar aqui tipo nossa você tá ganhando uma nota preta né daí tipo você faz de coitado né mas tá ganhando mano o James tá ganhando uma nota preta preta mano mano você vai ficar eu acho que vai ser até o título do meu vídeo mano eu sabe que ele comprou que ele comprou foi ele comprou rapaziada se liga eu aumentei o salário do meu estor tá ligado que vocês podem ver velho os meus vídeos são com mais qualidades porque eu tô precisando de mais edição do meu editor James então o seguinte eu tô precisando de mais dinheiro juntou o útil ao agradável juntou o útil ao agradável ele melhorou as edição e eu melhorei o salário dele ou seja eu dei um aumento pra ele ganhar mais tem que trabalhar mais essa é a realidade é a vida desculpa atrapalhar o vídeo de vocês você viu minha câmera perdeu hein eu vi onde eu vi meu bolso o nego olha a câmera nova o câmera a câmera nova é essa que eu comprei essa TV mano nova adivinha de quem é em mim porque a do James ele comprou o James comprou essa TV comprou mano com o meu salário que eu que eu dei para ele tipo de pagando muito bem aumentei o salário do James é uma nota preta dá para ver tipo filme essas coisas não mantém a Tiago cala a boca Tiago sabe qual é mas não sabe que chegou isso ele tá aberta porque você testou isso mano nossa TV 10 é só nota preta mano vamos lá vem cá eu tô pensando em deixar a TV ali embaixo na grama e lá no meu quarto mostrar para ele lá da sacada vamos ali pegador tá aqui irmão pegador tá aqui rapaziada uma TV da Samsung 55 polegadas nervosa e ele tem um vidinho Oi meu Deus do céu vou deixar aqui mano embaixo da janela porque a Samsung Samsung 55 isso aqui deve valer uma nota preta isso aqui mano quantas vezes o Renan já falou isso nesse vídeo pelo amor de Deus mano se liga no que o Jamie comprou como assim o James o James mano eu só passei ele não sei o dinheiro é dele mas eu passei no meu cartão que ele não tinha o cartão para passar mas ele que pagou mano sabe o salário dele eu meti o salário do James ele comprou essa TV zona mano para o quarto dele para o quarto dele e depois eu até preciso da sua caminhonete para levar na casa dele hoje fechou para levar a gente me esvanece né mano vamos pegar uma TV dessa que eu vou comprar vai na nota preta irmão uma TV dessa aqui é só editor consegue ver não é porque mano eu tô precisando da TV você mancada essa TV nervosa mano pede para o Renan aumentar seu salário é mano se você pegar uma de 40 polegada essa é 15 a mais isso depende as polegadas vales por livro e se você pegar uma de 70 é 15 a menos é mesmo é e eu cheguei para ele e falei o Leo essa TV aquela que dá para ver filme ele é é por mais que tem um computador não tem net e tem jogo mas mano deitar na câmera assistir um filme não tem coisa melhor né mano eu não ligue para a TV mano só que eu queria ter esse tempo você não sabe o que é uma mulher é muito tempo eu coloco o filme no meu quarto só que não presta muita atenção quando eu coloco o filme só só bate pernilão com essas coisas o dói pernilão sim esse é o quarto que eu vi mano sabe qual que era o meu apelido na escola SBP porque eu estava esperando no seu quarto eu acho que eu eu acho que você tem um aquário dentro do seu quarto viado não sei mano eu eu fui eu fui re você não entendeu botei o ouvido assim ó parece que tá dando comida para o peixe tá um barulho não não a gente lá o ventilador tá rodando tá pegando né Vila da mãe olha eu tô falando ela o que você tá fazendo o que é 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 meu amigo tá com sua reforma em casa inteira Ô James, a sua TV chegou, mano, vem cá, vem cá, vem cá, é, escondeu, vamos gravar um vídeo, vamos ver quem faz mais barulho, se é o Mil, ou se é o seu corpo, ó, cês tão dando risade aqui, ó, chegou, James, fica quieto que chegou a TV, depois cê volta aqui, então, Jemim, é só TV, mano, caraca, tá funcionando, tem que ver se tá funcionando, não, já testei, na hora que cê tava lá no quarto de Stanley, eu já, na hora que chegou, ô, tô feliz, hein, mano, curtiu, mano, é só TV, moleque, e veio dois estilings, dimensão 3D, ó, o copiador, acabou de copiar a ideia do menino que tinha que falar, parece que ele falou, falou, mas parece mesmo, parece, 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 é isso aí, mano, aos poucos eu vou conquistando meus sonhos, né, a mulher, ó, bate, aí sim, Jemim, curtiu, mano, vamos abrir aí, então, é, mano, vamos mostrar aqui logo a TV, vem a XJ, né, Jemim, aí sim, tem que ter XJ, se Deus quiser, abençoar, vai, Jemim, puxa lá, mano, pode ajudar você a tirar, o negócio aqui tá quebrado, ah, tá, ó, se for pro Thiago quebrou, tem que tirar de assim, ó, é, vai, é isso, ó, não pode pegar na tela, tem que tirar pela borda, tá até não escrito na caixa, ó, como é, onde pega aqui, ó, aqui, ó, viu, ó, não pode pegar na tela, tem que pegar na caixa, ui, espera aí, então, ô, James, é sua TV, tem que ver, tem que tá aqui, é, Jemim, é, Jemim, é, Jemim, é, Jemim, é sua mesmo? É, mano, é, que massa, é, como eu falei, aos poucos são realizados, né, Jemim, editor, hoje é a nossa produção mais bem paga, hoje em dia, mano, o Jemim tá estouradaço, disse que vai até ela só a XJ esse ano, né, Jemim, ó, lógico, XJ, né, XJ, aí, ó, aí, ó, aí, o tamanho disso, tem que ver, vem ver isso, tem que ver, é brincadeira, vai, Jemim, agora é com você, agora é o dono, vou ajudar, vou ajudar, vai, segura aí, misericórdia, Só falta o horn e o sanfonia. Continua, pode continuar. Com uma dessa aqui, eu assinava aquele X Vídeo do Red, hein, mano. Ai meu Deus, ô Renan, eu vou arrumar a namorada. Só, mano. Não, mas ele dá um canal de vídeo. É, sim. Ô, o controle que é massa, mano. Cadê o controle? Perdi eu já. Nossa, mano, na moral. Não, mano, olha o controle do bagulhado. Rapaz, você é muito louco, mano. Esse é o cabo? Não, é o controle. Curtiu, Jamie? Pega aí, coelho, Renanzão. Vamos ligar ela só pra você ver? Aí depois a gente vai colocar ela dentro da caixa. Misericórdia. Olha aqui, rapaziada. Mano, que TV nervosa, mano. Parabéns. Valeu, mano. Tem maior que a nossa aqui, eu acho. É, mano. Bem maior. Aí sim, velho. Tem que chegar mais perto pra não se carregar, né? Isso. Mano. Vai ter uma tela, só vai faltar a namorada agora. Ah, mas é fácil. É, agora que você tem uma tela. Parar aí. Diferente de arrumar alguém que quer alguma coisa, né? Sério. Iiii, Jamie. Tem que arrumar. Tá tirando um amor. Lógico. Vamos. Quem não quer, né? Agora pega a camoneta e já leva pro barraco, irmão. É, vamos ligar ela ali? Pega o cabo aí, Jamie. Vou pissurar nesses negócios aqui, ó. Pode ver que o meu monitor até hoje tem isso aqui. O Thiago vem aqui e já vão cumprir. Tem uma dó, mano. Eu também. Vem, Jamie. Vamos ligar. Jamie, vem. Vai, Renato. Vamos ver. Quer que eu liga ou quer ligar você? Liga aí, liga aí. Não, mas... Tá muito longe pra mim. Tá mais. Liga aí o... Ele mexendo com os outros. Parece que tá entrando. Isso. É, mas aí parece que ele tá errando buraco. Sou ruim de buraco, hein? Ligou, mano. É Smart TV, mano. Nossa, de renda do céu. A verdade tem o Samsung, viu? Ah, moleque do... Misericórdia. Vai ser oito, igual o time. Rapaz, olha a qualidade do bagulho, mano. Curtiu, velho? Nossa, olha isso. É isso aí? É isso aí mesmo, mano. Ela é Full HD? 4K? É. Full HDR ainda, mano. Nossa, a imagem dela é bonita, hein? Olha o controle dela que é massa, velho. Olha o controle. Tá ali, ó. Tá guardado, mano. Mano, curtiu? Obrigado nada, mano. Você mereceu. Eu só... Mano, só tá aqui em casa e... E é isso aí, moleque. Vai ficar no seu quarto lá e instalar... Foi inacreditável, viado. Eu subi o salário do James. Ele falou assim... Ô, nego. Paga esse link aqui pra mim, ó. Tá bom então, né? Ele nem chegou a pegar o dinheiro dele, mano. Ele comprou a TV. Quando eu comecei a ganhar mais também. Quando eu comecei a trabalhar onde eu trabalho lá... Uhum. Mano, na primeira vez... Já que morreu o salário, mas... Moei. Tipo... Comprei o computador. Primeira vez, 2015. E você não comprou só isso, né, James? Não. Você comprou mais um bagulho. Não, mostra. Vai mostrar. Quero ver. Cadê o relógio? O relógio? Hã? O relógio. Não, é poxa. Ele comprou também. Mano do céu. Mano, é rosa com azul bebê. Coisa mais bonita do mundo. Então, parabéns, moleque. Você tá comprando várias coisas, conquistando várias coisas na sua vida. É isso aí que eu quero, mano. É que lá, mano, o dinheiro... Tipo, a gente não vai levar junto com a gente. Mas o que ele vai fazer um pouquinho na arteliina, irmão? Vai. Vai fazer feliz, mãe. É isso aí, mano. Nossa, mano. Eu não fumo narguilha, irmão. Eu acho tão bonito. Tipo, anodizado, anodizado, né? Isso. Só pra deixar, tipo, de... De enfeite. De enfeite já é bonito, mano. Nossa, esse azul e rosa ficou muito bonito. E esse narguilha aqui, tipo assim... É igual o do Renato. Tem teu dinheirinho, né? É. É igual aquele do Renato. Aquele antigo, né? Verdade, mano. Curtiu? Eu curti também. Tá vendo? Curtiu o seu narguilha? Tô feliz, mano. Tô feliz pra caralho. Parabéns, irmão. Você merece muito mais. E é assim, mano. Imagina o tanto de boca que ele vai passar aqui das novinhas. A namorada, hein? Ó, TVzinha nova, anodininho novo. O que que vai fazer? Vai arrumar a namorada. É Tiflix, né? É Tiflix, né, bebê? Toma, Toma. E aí, então, vamos embalar. Vamos levar lá pra sua casa que... Mano, sua TV é sensacional, velho. Bonita, mano. Parabéns, tá, nego? Valeu, menino. Parabéns, mano. Nossa. Mas ela vai levar lá pra sua casa e... Vamos levar que eu tô louco pra ver um filmão hoje nela. Nossa. É só Stark voa. Starzinho. Starzinho. Bom, jogamos a TV aqui. Vamos proteger ela agora pra levar pra casa do Jamie. Fecha aí, nego. Ah, não fecha não. Tem que colocar os pezinhos. Isso, já vamos recolher tudo. Já tinha esquecido. Já tinha esquecido. Tem essas coisas. Aqui, ó. Olha, certinho. Pegou o controle? Peguei. Fechou. Já era. Ó, pega só. Vou fechar. Fechar e levar pra sua casa agora. Morou? Vou assistir a tela agora com a gata. Que não tenho. Bom, gente. Já ficou de noite. Jamie, já vai nessa? Eu vou. Fiz de Uber brabo. Fiz de Uber brabo. Uhum. Mano. Deixa eu só explicar pra rapaziada. Seguinte. A caminhonete do Rê não tá aqui. Então, Porsche e o carro do Renan. Tá, meu Camaro. O Zezito. E a caminhonete, ó. Não está. Então, eu ia ajudar o Jaiminho levar a TV. Mas, Jamie. Seguinte. Já que eu não vou conseguir levar a TV pra você. Eu quero, ó. Você tá comprometido com os meus inscritos aqui agora. Eu quero que o seguinte. Você pega a sua TV. Vai levar pra casa no Uber. Pedi o Uber My Black X Master Duplo. Que venha a van. Caminhonete. O cara vai levar a sua TV de boa. Vai levar. Segura. Eu quero que você instala ela. E você vai finalizar o vídeo pra mim. Você vai ligar ela. Mostrar a TV. Mostrar pros inscritos. Você vai colocar nesse vídeo. E vai editar tudo. Não. Fechou, então. Fechou? Você vai mostrar pros meus inscritos a TV? Lógico. Então, demorou. Mano. Vou deixar esse vídeo por aqui. Com você. É graça. Vocês também, rapaziada. Eu tenho mais inscritos que ajudaram a comprar isso aqui. Senão... É, mano. É isso aí. Eu agradecer a todo mundo aí, ó. Aí sim, mano. Parabéns. Vamos lá levar a TV. É isso aí, mano. Fala. Qual que é o sonho? Fala. Fala. Exato. Vai que esse ano ainda com a XJ tinha. Vai comprar a XJ. Vai comprar a XJ. Vai comprar a XJ. É, rapaziada. Por enquanto, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano. Deixe muito seu like. E agora vocês vão ver a TV do James em 3, 2, 1. Mano. Olha que louca. Bom, rapaziada. Cheguei aqui em casa. Vou mostrar até pra vocês como o Léo me pediu. Então é prometido. Então vou mostrar aqui. Mano. Magnífico, mano. Quase ocupou o espaço inteiro aqui da estante aqui. Mano. Vocês não sabem como é que eu tô feliz, mano. Porque tipo assim. Aos poucos eu tô realizando meus fãs. Então tem que agradecer a todo mundo aí que assiste o canal do Léo. De todo mundo aí da galera da casa, mano. Então, mano. Vocês não sabem como é que isso aí. Deixa nós felizes, mano. Então é isso aí, galera. Acompanha o vídeo aí. Eu vou dar uns cortes porque... Porque eu coloquei um filme aqui falando das direitos autorais. É mais um vídeo no Léo. Então eu vou dar uns cortes. Fechou, galera? Muito obrigado a todo mundo. E acompanha as imagens aí. Fechou? É nóis, galera. Falou! Braseada, olha aqui a imagem, mano. Vou dar uns cortes aí pra não dar direito atrás. Espera, velho. Tchau, tchau.